Só crazy, só crazy E aí, calma aí Só crazy nessa porra Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, sem tempo pra parar Na beira da praia, elas querem japaia Querem se divertir, até o céu clarear Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, tô ganhando o gravão Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, tô ganhando o gravão Clareou, chegou, os passapraço amando Acabou, se começou, o clima tá que tá Tempo de calor, você que louca é pra elas tomar Amanhã nunca lava, já vai cheirar Minimo, mini, mínimo Eles querem fazer o que eu faço Mas eu saiba o mínimo E pronto eu tô, vários olhados, onde eu vou E onde eu vou, eles se canta o pão e o flow Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas quer javaia Quer se divertir, cê tem tempo pra parar Na beira da praia, elas quer javaia Quer se divertir, até o sol glarear Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, ganhando o gravão Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, ganhando o gravão Clareou, chegou, os passapraço amando Acabou, só começou, o pé mata que tá Tempo de calor, o sigilo que é pra elas tomar E calma, e amor, que ela beija vai chegar Minimum, mini, minimum Eles querem fazer o que eu faço Mas não sabem o mínimo E pronto eu tô, vários olhados, onde eu vou E onde eu vou, eles se canta o pão e o flow Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Vem na minha casa, quero só as mais gata Hoje é só gandaia, hoje é só gandaia Na beira da praia, elas querem japaia Quer se divertir, sem ter tempo pra parar Na beira da praia, elas querem japaia Quer se divertir, até o sol glarear Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, ganhando o gravão Então vai mozão, se corbondão Pensa até o chão, ganhando o gravão Não, 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 não Cê é louco, Mãe Mano Pua coitada demais, acho Vários aí tão falando que Não está também demais em questão de autotone Mas cê é aí É o trap Nesta sensação é autotone Tá ligado? Sabe por quê? É o chut na cara da sociedade E aí, pão-pai Satisfação total, o Léo explode naquele pique Tamo junto, arizando na voz